Bom, eu sou Reginaldo Faria, vocês já devem conhecer, apesar dos óculos, eu estou aqui no Festival de Gramado com o meu filme, O Carteiro, competindo aqui na mostra do festival, mas quero já deixar bem claro que para mim eu já me considero premiado pelo meu filme ter sido escolhido, isso para mim já é um prêmio, o prêmio também é pelo fato de eu me considerar gaúcho, não sou gaúcho de nascença, mas renasci fazendo esse filme. O filme é a história de um carteiro que não tem nada para fazer, é um garoto, vive numa cidade pacata, que não tem muito movimento, tem poucas pessoas e a função dele é entregar as correspondências nas residências, mas acontece que em cidade interior, às vezes a gente não tem muito o que fazer e aí começa a inventar o que fazer e a maneira dele inventar o que fazer é violar correspondência e a partir daí ele entra numa situação que não tem volta. Esse roteiro era uma ideia antiga minha que tinha uma outra implicação, era uma implicação meio policialesca, não tinha nada a ver com o que aconteceu agora, mas pelo fato de eu conviver com a violência praticamente todos os dias lá no Rio de Janeiro, você sai de carro e sempre tem medo de ser assaltado, de alguém botar um revólver na sua cabeça, etc, eu resolvi modificar o roteiro, resolvi transformar o roteiro numa coisa mais poética, mais gostosa de ser vista, com toda aquela paisagem linda que tem em Vale Vêneto. E foi daí que eu fui ficando inspirado em transformar essa história num, vamos dizer assim, num poema lírico com pitadinhas de humor. Tchau.